Uma vez, com a paz do Senhor, convido a igreja a abrirem as suas bíblias no segundo livro de crônicas. Eu tinha muita vontade de ser igual a pastora Eliana, que às vezes ela chega aqui e fala assim, eu estava aqui indecisa entre três palavras, Deus me deu uma palavra, depois durante o culto, Ele me deu uma outra palavra e eu fico, Jesus, como é que funciona isso? Porque não é comigo, não é assim, não. Eu leio, eu leio e, assim, essa semana eu estava lendo um livro, como eu já comentei com os irmãos, depois a gente sempre vê alguma coisa e busca alguns estudos naquele sentido e eu vou trazer para os irmãos aquilo que o Senhor tem trabalhado no meu coração durante essa semana, eu não tenho outra palavra para me decidir entre qual trazer para a igreja, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas e Ele começa a trabalhar no coração da gente conforme o propósito dEle. E a palavra dEle já foi confirmada aqui nesta noite, diante de tantos testemunhos, diante das orações, de cada palavra dos irmãos que vieram aqui, os louvores que a diaconisa Roseli escolheu, principalmente o último que foi louvado aqui, tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Segunda Crônicas, capítulo 12. Amém? Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Segunda Crônicas, capítulo 12. Diz assim. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Os irmãos podem se assentar. Esse texto, ele é bastante forte. Quando eu li ele assim a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, quanto nós temos a responsabilidade de permanecermos nos caminhos do Senhor. Roboão, ele foi o filho de Salomão. Salomão, sendo filho de Davi, herdou todo o trabalho que o pai fizera. Davi começou a trabalhar cedo para a construção do templo que Salomão veio a construir. Então, Roboão foi um rei que recebeu praticamente tudo de mãos beijadas. Tudo já estava feito, tudo já estava consumado. Aqueles homens, eles trabalharam 40 anos para adquirir apenas o material que seria usado para construir o templo do Senhor. Então, Roboão, ele tinha tudo para dar certo. Ele recebeu tudo num tempo de paz, de bonança. Então, ele apenas teve o trabalho de se fortalecer, de se precaver de algumas coisas. O trabalho normal do rei, de um rei naquela época. E depois de haver feito tudo isso, depois de gozar de toda a felicidade, de toda a tranquilidade terrestre, terrena aqui que o Senhor pode prover aos seus servos, aquele homem se desviou dos caminhos do Senhor. É terrível a gente pensar sobre isso, em como isso continua acontecendo. Às vezes, a gente passa por dificuldades e aí a gente luta, a gente ora, a gente busca. E é um sofrimento terrível até que a benção vem. Mas, infelizmente, muitas pessoas, depois de haver recebido a benção do Senhor, elas vão se afastando, se afastando, até elas voltarem para o lugar onde estavam, para um lugar distante do Senhor. Isso é terrível, porque a gente sabe de todo o propósito que o Senhor tem na vida dos seus servos, de tudo o que Ele tem. A gente sabe, entre aspas, porque a palavra de Deus diz que não chegou ao nosso coração aquilo que Ele tem preparado para nós na eternidade. Mas, enquanto nós estivermos aqui na Terra, o Senhor tem provido e tem feito muitas promessas com relação à nossa vida aqui, promessas de bênçãos. E nós temos desfrutado delas, como foi dito aqui hoje à noite. Nós temos desfrutado das bênçãos do Senhor. Se a gente fosse se assentar e pegar um caderninho e anotar tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nós passaremos dias. Isso, se possível, vira a nossa memória tudo aquilo que o Senhor já tem feito. E Ele continua fazendo. E muitas coisas Ele faz e nós sequer percebemos, não por ser insignificante a obra dEle, mas porque nós somos cegos, naturalmente. A nossa carne, ela não nos permite enxergar tudo aquilo que o mundo espiritual tem trabalhado, tem se movido para benefício nosso. Mas o Senhor tem feito. A palavra dEle diz que, desde a eternidade, o Senhor tem trabalhado em favor daqueles que o amam. E nós temos colhido muito... A gente tem colhido os frutos dessa promessa até os dias de hoje. Embora a gente não mereça, mas as misericórdias do Senhor, elas têm se renovado a cada manhã. E por isso nós temos nos alegrado com tudo que o Senhor tem feito. Roboão, no entanto, ele, em algum momento, ele foi se afastando. Ele não se afastou de um dia para outro. A gente lê a palavra assim, lendo o versículo até o fim, a gente imagina que foi uma decisão no momento. Mas não é assim que o crente se afasta do Senhor. Ele vai se afastando de pouquinho. Ele vai deixando de fazer aquilo que o Senhor lhe ordena de pouquinho. Às vezes o Senhor, ele nos manda fazer algo, como o pastor Cairo citou aqui nesta noite, e a gente sabe que é Ele quem está mandando. A gente sabe, porque o Senhor, Ele fala ao nosso coração fortemente. Quando Ele fala, Ele não deixa dúvidas. Mas muitas vezes a gente tem deixado de obedecer a Ele. E quando a gente deixa de obedecer ao Senhor, a gente colhe os frutos da desobediência. E Roboão colheu os frutos da sua desobediência. O pior de tudo é que ele, havendo se distanciado do Senhor, havendo deixado a lei do Senhor, Ele levou consigo todo o povo. E essa parte aqui é a que mais me impressionou. Todo o povo deixou o Senhor, porque Roboão o tinha feito. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e o meu comportamento? Porque quando a gente para para pensar na nossa vida cristã, com toda a sinceridade que nós podemos usar, nós sabemos o quanto nós fomos falhas. Às vezes eu fico imaginando, quando eu recebo um convite para trazer a palavra, eu fico, meu Deus, mas não tinha outra pessoa? Porque eu me conheço. Eu sei que eu só estou aqui porque o Senhor é bom. Porque as suas misericórdias, como eu disse, e a palavra dEle diz, elas se renovam a cada manhã. Mas eu não merecia estar aqui. Mas assim mesmo o Senhor, Ele tem me agraciado, Ele tem me dado forças, Ele tem me perdoado a cada dia e tem me dado a vida, tem me dado a oportunidade de falar sobre o Seu amor. Isso é o Senhor quem faz, não somos nós. E aí eu fico pensando, e como que eu tenho retribuído? Porque, às vezes, a gente age e reage de maneira que não agrada ao Senhor. E todas as vezes que nós, servos do Senhor, fizermos alguma coisa que não é do agrado dEle, haverão pessoas à nossa volta para apontar. Haverão pessoas à nossa volta que irão dizer, e é crente, e é servo do Senhor. Quando eu li isso aqui, eu muito me entristeci, porque o povo se afastou do Senhor. Será que eu tenho afastado alguém do Senhor? Imagine a culpa de uma pessoa que carrega esse fardo, de haver feito com que alguém deixe ao Senhor. E Roboão fez com que todo o povo deixasse ao Senhor. Essa reflexão eu trago para nós nessa noite, para que a gente realmente, como o presbítero Nesivaldo orou aqui nessa noite, para que a gente venha a pedir para o Senhor, para que Ele nos dê o entendimento e a força para nós perseverarmos nos caminhos dEle. Para que a gente não venha a desistir, para que nada tire a gente desse caminho. A gente sabe que quando nós escolhemos, quando nós levantamos as nossas mãos e decidimos caminhar com o Senhor, o inimigo, ele muito trabalha para que a gente volte atrás. Ele muito trabalha para que a gente desista. Ele trabalha fora da igreja, ele trabalha dentro da igreja, ele trabalha dentro da família, dentro do nosso trabalho, por onde nós andarmos. O inimigo não desiste da gente. Então, a gente precisa ter uma total intimidade com Deus para que a gente reconheça as obras do inimigo na intenção de nos tirar da presença de Deus. Não só para que a gente não tire outras pessoas, mas por a gente. Porque tão grande presente o Senhor nos deu, a salvação. Jesus, Ele sofreu tanto, Ele padeceu tanto para nos dar o melhor. E nós não podemos fazer menos do que lutar para permanecermos na Sua Palavra, para permanecermos no Seu caminho, e assim a gente possa desfrutar das Suas bênçãos eternas. Porque as bênçãos terrenas, a gente já falou aqui nessa noite, o quanto nós temos desfrutado, graças a Deus, por isso. É triste quando a gente vê que uma pessoa, depois de muito lutar, ela acaba se afastando do Senhor. Ela acaba deixando de servir e de seguir ao Senhor. E a gente, muitas vezes, imagina que o momento mais difícil, a luta mais difícil para nos permanecer na presença, para fazer com que a gente permaneça na presença do Senhor, o momento mais difícil é aquele momento que a gente passa pela dor, que a gente passa pelo sofrimento. Eu lembro que um certo culto aqui, o pastor Cairo falou de um momento em sua vida em que até para orar estava difícil. Existia uma luta muito grande. E aí a gente imagina que são esses momentos que são capazes de tirar a gente da presença de Deus. Mas a gente sabe que muito maior luta nós temos quando nós somos abençoados. Quando a gente está num tempo de tranquilidade, quando a gente está num tempo em que tudo está dando certo. E aí, quando isso acontece, o inimigo geralmente trabalha no coração da gente para que a gente imagine que o Senhor vai aprovar todas as nossas atitudes. A gente começa a acreditar que o Senhor, Ele nos abençoou de tal forma que nós podemos seguir a nossa vida, viver da maneira como a gente quer. E, muitas vezes, a gente até faz alguma coisa errada. Eu acredito que aqui todos já passaram por isso, por aquele estalo onde você, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu pensei? O que foi que eu falei? E aí a gente vive nessa e acreditando assim, não, mas as misericórdias do Senhor, elas cobrem todas as minhas falhas. E, embora isso seja verdade, a gente não sabe se nós, a partir do momento que a gente desagrada ao Senhor, que a gente desobedece ao Senhor, a gente vai ter tempo de voltar para o caminho do Senhor. A gente vai ter tempo de buscar ao Senhor novamente. A gente vai realmente se arrepender das nossas atitudes e voltar para os caminhos do Senhor. Foi citado aqui nessa noite também sobre a questão da irmã que se afastou e hoje está tão carecida das nossas orações e das misericórdias do Senhor. Provavelmente, ela nunca imaginou esse momento na sua vida. Ela nunca imaginou que ela chegaria ao ponto de não ter mais chance. A gente nunca imagina que um dia a porta vá se fechar. Mas a palavra de Deus diz que ela vai se fechar. É por isso que a gente precisa ter cuidado no nosso andar, no nosso falar, no nosso pensar. A gente precisa estar todos os dias fazendo aquele, sabe, aquele check-up, fazer aquela lista de como é que foi o nosso dia, o que foi que eu fiz, o que foi que eu falei. Será que eu deixei de fazer a vontade do Senhor, eu desobedeci Ele, eu fiz com que outras pessoas o desobedecessem. Hoje em dia, a gente vive num mundo em que é muito fácil para a gente desagradar o Senhor. É muito fácil para a gente se envolver com as coisas que o mundo tem a oferecer. Eu tiro assim... Eu fico imaginando ali no meu trabalho, às vezes a gente... Nós somos muitas pessoas numa equipe só. Só na minha função somos oito. E aí, quando junta com o restante, é uma multidão de gente. E quando a gente se junta, logo pela manhã, sempre tem um engraçadinho que fala alguma bobagem. E volta e meia eu estou numa luta terrível para eu não me deixar levar e me envolver com aquilo. Porque eu sei que ali, conforme eu vá me envolvendo com a situação, o que vai acontecer é o que eu disse aqui mais cedo. E é crente. E diz que é servo do Senhor. Então, se os servos do Senhor têm tamanha liberdade, eu também tenho. Eu também posso fazer. É isso que, infelizmente, muitas pessoas têm... Nisso que muitas pessoas têm se agarrado. Na nossa má conduta, por assim dizer. Isso para... A gente sabe que isso não vai justificar, mas é isso que o inimigo tem plantado nos corações das pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não venha a dar armas para o inimigo, para que ele venha a trabalhar não só nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas que estão à nossa volta. No capítulo 15 do mesmo livro, na parte B do primeiro versículo, diz assim, O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, a nossa caminhada, ela é uma caminhada de muito cuidado. Porque o inimigo, ele vai tentar investir, sim, para que a gente saia dos caminhos do Senhor. E ele vai investir pesado. Ele vai investir com tudo aquilo que o mundo tem a oferecer. Ele não mudou a tática dele. Ele fez isso com o próprio Cristo. Ele foi oferecer ao Senhor aquilo que o mundo pode oferecer. E ele continua oferecendo. E muitas pessoas continuam acreditando que, se experimentarem daquilo que o mundo tem a oferecer, ele terá tempo de voltar para os caminhos do Senhor. Certa vez, eu ouvi uma irmã dizendo que as pessoas, elas pregam contra até elas fazerem aquilo. E ela estava, assim, se justificando pela sua conduta de desobediência. Então, a gente percebe que não é porque nós estamos na casa do Senhor que o inimigo desistiu de trabalhar nas nossas vidas. E, infelizmente, ele tem conseguido pontos na vida de muitas pessoas. Mas grande é o nosso Deus. Embora as lutas sejam grandes, o Senhor, ele proveu o socorro. Ele envia o socorro. E se a gente der ouvidos ao Senhor, se a gente abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem oferecido, nós vamos enxergá-lo ao nosso lado. Nós vamos saber que, embora o leão esteja às voltas, mas o Senhor tem nos guardado. Ele está do nosso lado. Ele está dentro de nós. Ele nos dá a força necessária para que a gente resista, para que a gente persista, para que a gente não desista de seguir a Ele. Basta a gente pedir. É interessante essa parte também. Eu até li algo sobre isso, sobre essa questão que, muitas vezes, a gente faz aquela oração de que o Senhor já sabe aquilo que eu preciso. E isso não é oração que se faça. A gente tem que pedir para o Senhor. A gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. A gente tem que conversar com Ele e dizer aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós queremos, porque o que nós precisamos é o Senhor, quem sabe. E aí, assim, a gente submeter a nossa vontade a dEle. Então, que nessa noite o Senhor possa estar sempre trazendo as nossas mentes, nos nossos corações, que Ele está do nosso lado. Seja para nos ajudar, seja para nos confortar, seja para trazer a bênção que nós tanto pedimos e tanto almejamos. Ele está caminhando com a gente. O caminho, Ele se torna muito mais fácil a partir do momento que você segue Ele com alguém que já seguiu aquele caminho. E Jesus já seguiu aquele caminho. Ele seguiu o caminho, Ele abriu o caminho para que você e eu pudéssemos, no fim de tudo isso, nós encontrarmos com Ele e glorificarmos o nome dEle por toda a eternidade. Amém? Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado.